Ei, Cândida, que alegria estar aqui, que honra poder gravar uma homenagem para você, que é uma pessoa que eu admiro tanto, tanto do ponto de vista profissional, quanto do ponto de vista pessoal. Uma colega, posso dizer assim, por quem tenho muita gratidão, muito reconhecimento por todas as vezes em que me deu oportunidade de trabalhar, mas uma amiga também que sempre me acolheu, sempre foi cuidadosa, carinhosa comigo, e que me ensina tanta coisa. Toda a minha convivência com você é sempre de muito aprendizado para mim, eu sempre aprendo muito com você, principalmente por ver que você é cuidadosa com o seu trabalho, com os seus orientandos, com as suas produções, você é produtiva, mas você não negligencia as outras pessoas que fazem parte da sua vida, os outros papéis que você exerce na sua família, principalmente. Então, é uma honra para mim eu ter conhecido você e ter conseguido me tornar sua amiga. e queria estender essa homenagem que eu te presto aqui aos seus familiares, que também sempre são muito amigos meus, muito acolhedores, a sua irmã, a Ângela, minha amiga também. Enfim, olha, você mora no meu coração e eu admiro demais a sua capacidade de trabalho e ninguém caberia melhor com o homenageado do Diver Minas do que você, que tem dedicado os últimos anos da sua vida acadêmica a estudar Minas principalmente. Então, parabéns, muito obrigada, tá? Muito obrigada por tudo. Um beijo pra você!